Deputados de Minas Gerais aprovaram ontem projeto de lei que confere ao município de Formiga o título de Capital Estadual da Linguiça. A proposta é de autoria do deputado professor Cleiton, do PV, e foi indicada pelo vereador formiguense Luiz Carlos, do PSB. De acordo com a justificativa que embasou a aprovação do projeto, o município de Formiga é conhecido como a cidade da linguiça há mais de um século. Além disso, todos os anos a cidade realiza um importante festival que tem como destaque a linguiça. Esse evento consta no site oficial de turismo do estado de Minas como de grande importância gastronômica aqui do estado. Como o projeto foi aprovado, a ideia é trazer mais legitimidade e reconhecimento da cultura e da história do município. Além de incentivar o turismo gastronômico, gerando emprego, renda e desenvolvimento da cidade.